Tutorial DJI Mini 4 Piloto Automático A função de piloto automático permite que o drone bloqueie a variação do stick de controle do controle remoto e voe automaticamente na velocidade atual. Facilita os voos de longa distância e ajuda a evitar a vibração da imagem, o que acontece frequentemente durante a operação manual. Mais movimentos de câmera, como espiralar para cima, podem ser alcançados aumentando o nível do stick de controle. Defina o botão do piloto automático Para usar a função, você deve primeiro definir um botão de atalho do piloto automático. Abra as configurações do aplicativo e selecione Controle. Cole para baixo até Personalização de botão e defina um botão personalizável do controle remoto 2 Cruise Control. Acionando o piloto automático Enquanto pressiona os sticks de controle, pressione o botão do piloto automático uma vez. A aeronave continuará voando automaticamente na velocidade atual correspondente à entrada do stick de controle. Os sticks de controle agora podem ser liberados. Depois que os sticks de controle retornarem ao centro, empurre-os novamente para alterar a velocidade e a direção do voo. Pressione o botão do piloto automático novamente e a aeronave voará automaticamente na velocidade atualizada. Como sair do piloto automático? Para sair do piloto automático, pressione o botão de pausa de voo no controle remoto. Uma vez, toque no ícone X no lado esquerdo da visualização da câmera. Ou pressione o botão do piloto automático uma vez quando não estiver movendo nenhum stick de controle. A aeronave irá então desativar a função e pairar. E aí Obrigado.